É isso aí meu povo, vamos iniciar uma série aí no canal, Príncipe da Pérsia, as areias do tempo. Lembro que esse é um dos jogos mais legais aí que tem pra Playstation 2, acho que a trilogia toda do PS2 e da Orc começa com as areias do tempo, é o guerreiro interior e o último é os dois tronos, sendo que o guerreiro interior ele pega uma pegada meio de rock que era daora pra caramba. Mas esse aqui é o primeiro, as areias do tempo, quando o Príncipe ele é mandado lá pra roubar a adaga do tempo no outro reino lá e aí a cagada acontece. Então vamos iniciar em inglês, que não é realmente em inglês né, olha só, estamos aí em português o jogo. Música ligar, efetivo sonoro, certo, começar. Música ligar, Música ligar Música ligar Old Games Muita gente pensa que o tempo é como um rio Que ele flui apenas em uma direção Estão errados? Sente-se, eu lhe contarei uma história Como nenhuma outra que você ouviu Saiba primeiro que eu sou filho de Xaramam, um poderoso rei da Pérsia Em nosso caminho a Azad passamos pela Índia Onde a promessa de honra e glória Nos atraiu para uma ruína Sua majestade, sou o vizir do Marajá Posso ajudá-la a tomar esse palácio Se o senhor prometer me recompensar Esse aqui é o grande vilão dos três jogos Apesar dele não ser encontrado no segundo Ele retorna no terceiro Se o senhor prometer me recompensar Aí o que ele quer? Ele falou para o príncipe entrar aqui E conseguir aí a adaga do tempo Deixa eu ver Ele pode pular na parede, eu acho Empurra Ataca com B Pula com A Ele anda com R Ué, mas como é que eu posso voltar Eu ainda não peguei nem a adaga Lógico que tem que ser essa visão lateral Já que a Game Boy Advance E aí está a adaga O que aconteceu? Ah, está ensinando A gente pode voltar o tempo Com os poderes da adaga Manuscrito de libertação Segure B para tirar a areia do inimigo Muito bem meu filho Pode pegar essa adaga Como lembrança de sua primeira batalha Já essa ampulheta será bom presente para o sultão de Azade Então, a ampulheta é mais importante Porque ela contém as areias do tempo É o que o vizir quer E a adaga, ela pode utilizar as areias A hora que a pessoa quiser Para poder retornar ao tempo Quando passarmos pelo seu reino Amigo, eu trago presentes da Índia Veja as areias do tempo A que que ainda não apareceu Eles tomaram Ali era um reino Onde estavam as areias do tempo E eles capturam O povo dali também O que faz essa areia brilhar? Perdoe-me, sua majestade Mas apenas a adaga do tempo Pode acionar a ampulheta Por acaso, o jovem príncipe pode usá-la? Só que aí vem a merda Não, pare! Ele libertou as areias do tempo Que transformam os... Os... Pessoas em monstros As areias do tempo Se espalharam como praga Por todo o palácio do sultão Transformando tudo o que tocava E eu que havia libertado o cataclisma Foi poupado Deixa eu ver se dá pra aumentar um pouco o volume Aumentei o som da música Que tá bem embaixo Manuscrito do rolamento Acho que é bom ele dar uma olhada Passa direcional pra baixo E botão A pra rolar Tá certo É pra não atacar os bichos, será? Ah Ah Acho que não é uma boa Vou pular direto Acho que é aqui onde a gente regenera e salva Olha o que aconteceu Nossa, ainda sai bicho pequeno As pessoas do palácio também foram transformadas em monstros Com as areias do tempo Tá louco Que legal, tem que achar um detalhe Que legal Tem que achar um detalhe O botão que aciona ele O que é que é da livre? Meu, não tô vendo nem uma subida Ah, tinha que matar os bichos Ah, tinha que matar os bichos Ah, tinha que matar os bichos Esse é o checkpoint Ah, volta um tempo Esse aqui acho que eu não preciso nem ver Porque é... Tá só explicando o que acontece E se apertar o botão L Acho que é o L Tô louco Mas é meio complicadinho o negócio Uma das que eu soube Não, a eu não posso conseguir Dizendo que é o que está A qualquer coisa Um enorme Ah, tu realmente não tem Esca Ah tá 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 Não tem como a gente atingir ele... Aquele vira ao contrário se a gente chegar perto... Pô, sou o cachorro da gana... Bem, geralmente era pra esse... Bem, aqui é um jogo diferente... Caramba, pra onde eu tenho que ir? Medalhas secretas... Use voltar no tempo pra pregar as medalhas... O que eu queria dizer? Se eu cair já era, eu to mudando e posso até morrer... O que eu vou fazer? O que eu quero dizer? O que eu posso fazer? A risada é uma coisa diferente... Esses negócios não devem estar atuando aqui Estão matando esses bichos porque no outro lado a porta só abriu depois que a gente matou os bichos Ah, saquei! Tinha lá as cores, né? Agora eu vou saber qual é a sequência, nem lembro qual é as cores Amarelo, vermelho e verde? Ou será que é verde, vermelho e amarelo? Amarelo, vermelho e verde Amarelo, vermelho e verde Vermelho Vermelho Bem, não foi, então deve ser verde, vermelho e amarelo É foda porque o amarelo está lá embaixo Ah, ele escorregou? Ah, ele escorrega aqui, deve ser limo Ah, que vai ser foda Ah, que vai ser foda Ah, mas dá pra agarrar ali embaixo Ah, mas dá pra agarrar ali embaixo Estranho, realmente esse negócio está onde a gente... Falta, cara Seu mané O que é que ele deu um mortal de costas? Nossa, mas ele toma um golpe mais rápido que os bichos. Essa aqui não escorrega. Aqui a saída... Não, mas eu to mudando quando ele ataca. Não, mas eu to mudando quando ele ataca. Ah, tem mais subida ali. Olha logo, como é que eu faço? Como é que eu faço para subir ali? Tem alguma coisa a ver com isso aqui. Tem alguma coisa aqui? Não, não. 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 Deixa eu passar. Não, não. 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 Tem uma coisa que eu não estou fazendo com o presunto Ah, não dá para pegar a areia dele Não dá para pegar a coadência Mas não dá para pegar a coadência Não dá para pegar a coadência A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não peguei nenhum pergaminho novo Tem duas saídas em cima e embaixo A CIDADE NO BRASIL Agora foi, o problema é que você tem que acertar Você tem que acertar exatamente o pontinho certo A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, a câmera tem hora que ela vai antes dele Eu não sei se é a ver necessidade Ah, ele não tá chegando na câmera das areias? Ué, foda que a gente vai gravar e entra um pelinho no zóia e fica difícil Ah, aqui é uma área... É uma área fora do espaço Eu lembro que a gente pegava o upgrade, eu acho, no original nessa área O negócio é que esses homens, eles eram todos soldados do sultão Só que o... Quando as areias do tempo foram libertadas Eles viraram monstros Ah, é foda, é... Esse próprio joguinho aqui tem vários caminhos No próprio... Esse próprio joguinho aqui tem vários caminhos Ah, não compensa... A areia do tempo A areia do tempo As areias são necessárias pra... A gente pode conseguir as areias assim Ou pode conseguir retirando os inimigos Isso... Um... 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 Eu não sei até quanto tempo que voltam essas areias, eu lembro que tinha uma quantidade limitada no ajuntamento Use as areias do tempo como botão B para arrumar objetos quebrados A ponte B Só tem um problema, tem que lembrar qual que é o B Acho que o B é esse aqui Pô, mas não dá muita ideia de como você vai fazer isso Com o botão B para arrumar objetos quebrados Acho que o A pula Ah, mas ele não fala Olha só, você tem que apertar primeiro o X e segurar como se fosse arrancar as areias de um inimigo e ai você aperta o botão do... Morre E ai você aperta o botão das areias E chefão Ah, eu só posso, eu tenho que usar as areias para revelar o inimigo Provavelmente eu só posso acertá-lo ele quando... Eu só posso acertá-lo quando as areias estiverem sendo usadas Só que ele vai se mexer independente do... Se as areias estiverem ativadas ou não O ruim é que ele é muito... O príncipe ele é muito lerdo para dar o golpe Aqui tem aquele problema que eu sempre falo de jogos... Jogos antigos, se você só encostar no inimigo... Já era E ai subiu e eu tinha dado o ultimo golpe nele Pulo... Pulo no ar Aperte o A no ar para um salto duplo O ruim é que você tem que conseguir o pergaminho Senão ele não vai conseguir fazer isso Quer dizer que eu tenho que retornar? Ah, está bem... Como foi o primeiro chefão, então isso aí meu povo Esse ai vai ser o inicio ai do príncipe da Pérsia As areias do tempo de Gameboy de Benz Então, vemos ai o príncipe roubando a daga E o... E eles recuperando o... As areias do tempo E o vizir fazendo ele utilizar ai no palácio do sultão Liberando ai a maldição das areias do tempo Transformando todo mundo em monstro Agora temos que dar um jeito de sair do castelo ai E enfrentar o nosso primeiro chefão Parece ser um grifo Que nos deu ai o pulo duplo Matar um chefão para pegar um pulo duplo Mas é isso ai, vamos continuar ai a história do príncipe ai com as areias do tempo no próximo episódio Então até lá tudo de bom e... Fui! Fui!